A CIDADE NO BRASIL 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 Joga! E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí? Bora, André! Bora, André! Olha aqui! O que ficou é o leão? Não, não é? Pegar o que é? Fio, fio, fio! Fio, fio! Fio, fio! Fio! Fio, fio! 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 Só estou aí, Exactly! Fio! dá。」 Fio, fio! Respira! Se tá doindo eu tenho um goleiro... P. É! Vem! Vem! Vem descansar porque! Está forte! Recupera! 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 Quanto? Eh, o que? Não tenta parar! Vem, dentro também, vem! Retri, vem! Fico! Dois, dois! Dois, dois! Dois, dois! Dois, dois! 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 Obrigado. Dá espaço, dá espaço. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.